Fala pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal SOSPTA. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Kleber Gomes, criador desse grande canal SOSPTA relacionado à plataforma elevatória móvel de trabalho, mais conhecida como Painter ou MAPE. Está com algum tipo de problema, algum tipo de defeito, alguma dúvida, lembrar que o canal SOSPTA existe. O primeiro canal relacionado à plataforma, à manutenção, a dicas, a leitura de diagrama elétrico e hidráulico de plataformas. Então, conto com a ajuda de vocês na divulgação desse canal ao redor do mundo. Então, vamos dar início ao nosso módulo 4, subida do secundário da Z80. Mais um treinamento para o nosso canal. Mais uma aula, mais um treinamento. Então, vamos dar continuidade nessa leitura que é do módulo 1 até o módulo 10. Só de Z80, só diagrama hidráulico. Então, vamos dar início. Então, o primeiro passo aqui, pessoal, é sempre a gente compreender, sempre saber por onde a gente vai iniciar a nossa leitura do diagrama hidráulico. Então, o vídeo é separado por módulos, por função, justamente para poder facilitar a nossa vida na hora de buscar a informação. Então, caso eu esteja com defeito ali no equipamento e queira, estou com defeito ali na Z80, então, vou assistir somente aquele vídeo ali do módulo 4, que é a subida da lança secundária, ok? Então, dali a gente consegue compreender e facilitar a nossa vida, em vez de pegar um vídeo de uma, duas, três horas, tá bom? Então, o intuito é esse, sempre facilitar. Então, vamos dar início ao nosso treinamento aí, né? Subida da lança secundária. Então, o primeiro ponto é sempre a gente conseguir compreender aonde está cada componente. Então, dessa forma, fica mais fácil. E por onde a gente inicia essa leitura de qualquer diagrama hidráulico. Então, o primeiro componente que eu preciso encontrar é o meu tanque hidráulico, ok? Então, eu encontrei meu tanque hidráulico, consequentemente, eu vou encontrar as bombas, ok? Encontrando as bombas, eu consigo encontrar qual é o fluxo, qual é o caminho que o óleo faz até executar essa função. Então, vamos dar início. Lembrando sempre que a minha linha vermelha, a minha linha de pressão, verde tanque, azul retorno e rosa pilotagem, tá bom? Então, fica aí de uma forma bem simples. Então, aqui nós temos a bomba aqui, tá? Ela está puxando o óleo do tanque hidráulico, ó. Só seguir aqui, ó. Seguiu, seguiu, pá, pá. Passou pelo filtro aqui e entrou aqui no bloco manifold principal, onde nós temos a válvula DD, que é uma válvula de retenção, tá bom? O PMP, que é a válvula, que é a bomba principal, é a bomba principal das funções. Desceu, parou aqui no PTEST, desceu, parou aqui na válvula EE, que é uma válvula de retenção, ok? Aí, dando continuidade, ó. Fui, foi, parou, parou aqui. Aqui ela vai fazer uma derivação pelo suível hidráulico até chegar no bloco de direção. Dando continuidade aqui, ó. Ela veio, veio, parou aqui na válvula BB, tá bom? E ela parou aqui na válvula II. Parou na válvula também AJ, que é uma válvula de segurança de 3200 PSI, ok? Subiu aqui, dando continuidade. Ela subiu, ela passou aqui. Como eu estou executando a função de subida, então, a minha válvula dosadora BB, que é igual a B, ela vai ser alimentada, assim, liberando o fluxo hidráulico através dela. Então, ela vai subir aqui, ó. Subiu aqui. Passou pela válvula AA, que é uma válvula pilotada hidraulicamente, para manter ela aberta. Passou aqui, daqui ela vai fazer uma derivação para o lado esquerdo, através da pilotagem da válvula CC, que é igual a C. Qual é a função dessa válvula AC, essa válvula de pilotagem? Ela vai descer o fluxo aqui, ó. Desceu aqui. E ela vai manter essa válvula AI fechada. Por que ela vai manter ela fechada? Para que haja o acúmulo de pressão para executar a função, tá bom? Então, dando continuidade aqui, subiu. Parou aqui na válvula AA, tá bom? E deu continuidade através da válvula Z. A válvula Z é uma válvula direcional, ok? Ela também está sendo alimentada eletricamente. Então, ela sendo alimentada eletricamente, ela está passando o fluxo. Passou o fluxo aqui, Passou o fluxo aqui, Ela vai fazer uma derivação, uma pilotagem aqui, ó. Automaticamente, antes de passar para cá, ela já faz uma derivação aqui, ó. Isso aqui é uma linha de pilotagem, ó. Para abrir essa válvula de retorno, tá bom? E a minha válvula C, ela precisa também ser alimentada eletricamente. Ela sendo alimentada, eu vou ter o fluxo de óleo passando. Aqui do teu lado esquerdo, nós temos uma derivação para a válvula B, que é uma válvula de segurança de 2.500 PSI, ó. Dando continuidade, ó. Subiu. Passou aqui, subiu. Passou. Preencheu aqui a câmera do cilindro. Preencheu, ela vai retornar esse óleo aqui, ó. Retornando esse óleo, ó, o óleo vai descer. Vai passar aqui, ó. Passou pela cor azul. Parou aqui nessa válvula de 2.500 PSI, a válvula D. Passou. Desceu aqui pela válvula A. Deu continuidade, passou, passou, voltou, passou pelo cooler. E retornou o óleo para o tanque, ok? Então, ficou aí de uma forma bem simples e fácil, todo esse fluxo do óleo hidráulico. Então, caso a minha função não esteja subindo, o primeiro passo é verificar essas três válvulas eletricamente, para verificar se as alimentações estão ok, tá bom? Então, ficou aí de uma forma bem simples e fácil. Subida do secundário, eu sempre deixo aqui, né? E qual é a sequência de pesquisa de falha? Qual é a sequência? A primeira válvula que eu preciso verificar é a válvula Z. Segundo, válvula C. Terceiro, a válvula BB, que é igual a B. A válvula A. A válvula CC, que é igual a C. A válvula B. A válvula D. E a válvula AA, que é a válvula de descida da lança secundária. Então, você tem uma sequência ali, um bem fácil para você... Porque o primeiro passo é sempre a gente verificar as válvulas eletricamente, as válvulas que recebem a alimentação. Depois a gente vai seguindo. Isso aqui eu sempre tento levar pelo que eu já passei. Então, por onde eu iria iniciar essa minha pesquisa de falha, tá bom? Então, mais ou menos, essa é a minha sequência de pesquisa de falha. E a válvula de contrabalanço, as válvulas de contrabalanço, é a válvula A e a válvula E. Uma de 3.800 PSI e a outra de 3.000 PSI, tá bom? Então, tudo isso a gente consegue encontrar através da vista 2, vista 1, vista 2, vista 1, vista 1, vista 1 e vista 1, ok? Então, dessa forma ficou bem simples e fácil essa leitura, essa subida do secundário. Então, a gente finaliza por aqui mais um módulo, né? O módulo 4, subida da lança secundária. E, consequentemente, vocês conseguem assimilar a descida da lança secundária. Então, eu mostrei aqui para vocês que é bem simples e bem fácil essa leitura do diagrama hidráulico. É claro, com o SOSPTA, que vai estar sempre aqui para poder auxiliar e fazer essa troca de informações. Então, surgiu alguma dúvida, é só deixar nos comentários, ok? Então, curte, compartilhe e comente. Quem gostou, se inscreva no canal. E quem não gostou, se inscreva no canal também. Valeu? Até o próximo vídeo.